Quem define de uma maneira belíssima o 25 de Abril é aquele poema da Sofia de Melbranas, que diz, esta é a madrugada que eu esperava, o dia inicial inteiro e limpo. Ainda do Torga, em relação à liberdade, há um poema belíssimo também, que acaba, liberdade que está em mim, santificado seja o teu nome. Legenda Adriana Zanotto Eu recebo um telefonema muito cedo do meu tio, que era inspetor da companhia Carrige e andava na rua desde muito cedo, a dizer, ah, qualquer coisa é melhor não levares as crianças à escola que ainda não se sabe muito bem o que é. E depois nós ficámos à espera de ver se sabíamos o que era. E quando soubemos, demos saltos, abraçámonos, lembro-me do meu marido andar a robelar em cima do tapete da sálaga. Depois vieram as manifestações e a unidade e o primeiro de maio, enfim, foi realmente uma festa. Uma assistente do Vila e Branto, que me confinou e disse, me rebentou a revolução em Portugal. E eu disse, você tem a certeza? Sim, sim, tenho a certeza. Metemos no comboio e viemos, dois dias depois, viemos para Portugal. E foi muito simpática a viagem, muito engraçada a viagem até Portugal. Chegámos ali à estação, o Abril fez um grande discurso lá na própria varanda da estação. E pronto, e depois foi, todo o processo de Abril foi muito importante, foi a nossa libertação. Recordo-me, sobretudo, dos anos de grande turbulência e de grande instabilidade, não é? À procura do caminho, à procura do caminho certo. Às vezes as pessoas dizem, ah, porque antes é que era bom. As pessoas não sabem o que era esse antes. É claro que, talvez ainda mais para as mulheres do que para os homens, as modificações não se fazem de um momento para o outro. Nem se fazem por decreto. É preciso primeiro modificar o que vai dentro da cabeça das pessoas. Porque as mulheres não tinham quase direitos nenhums, não é? Nós, por exemplo, queríamos sair do país, tínhamos de ter uma autorização para sair do país. Eu creio que já foi no tempo parcial, que é tanto que essa autorização veio dada às mulheres. Porque tínhamos de ter uma autorização por escrito, notificada pelo notário, para sair do país, como se fôssemos objetos ou coisas. Lembro-me de que o homem era o chefe de família e era o chefe de família consignado em lei. Lembro-me de haver a concordata com a igreja que associava o casamento católico ao casamento civil e não era possível discernir uma coisa com a outra. Portanto, não era admissível o divórcio. O voto, que é o voto para toda a gente, antes eu já votava, porque era universitária, já votava, mas sabia que o voto não ia servir para nada, não é? Agora, o saber que realmente estava a participar numa eleição, num caminho, numa escolha. As mulheres foram conseguindo com muito esforço e ao longo de muitos anos, esse tipo, um conjunto de conquistas que hoje as meninas que nascem não têm mais pequena percepção do que é que isto significou. Vai, Maria, vai, Maria, vai, Maria, vai trabalhar. Não, senhora não, senhora não, senhora não, Maria. É fazer com que o homem e a mulher portuguesa se unam numa só pessoa, porque eles não são diferentes, eles completam. Não, Lord Chico, o cordatário de insumidade do casamento católico. Eu lembro-me de quando se estava, em 1975, quando se estava a discutir, a Assembleia Constituinte e tal, bem, a quantidade de golpes que houve, houve o 11 de Março, a que a gente se lembra, houve o 28 de Setembro, com aquelas paragens das barreiras nas autostradas, tudo isso em 1975 foi, de facto, um ano bastante instável. Houve o 25 de Novembro, foi aí que aparece a figura dos generales ramalianos com alguma importância já, nessa altura. Antes do 25 de Novembro, aquele verão tinha sempre a casa ocupada, com as reuniões conspirativas e realmente a preparação do 25 de Novembro, que realmente havia um clima de agitação social gravíssimo, estava para acontecer uma guerra civil. E no dia 25, portanto, na madrugada, de 24 para 25, quando o meu marido chega de uma dessas reuniões, muito tarde, sei lá, à meia-noite, uma hora, daí uma hora estava uma telefonada, dizia que ele tinha que ir imediatamente. Quando ele saiu, eu não sabia se ele voltava, mas, graças a Deus, como tenho fé, que não é nenhum mérito meu, é uma coisa que acontece na vida das pessoas, ele saiu, esperávamos serenamente, e eu acreditei que há que acontecer o melhor para Portugal, não haver uma guerra civil, reporem-se os ideais do 25 de Abril, que estavam a ser desviados. E estive três dias, como não havia telemóveis, a ouvir ansiosamente as notícias, e acho que foi o 25 de Novembro que repôs exatamente esses ideais e que consolidou a democracia e deu a todos nós a possibilidade de vivermos exatamente num país em que realmente os grandes objetivos são exatamente a dignidade das pessoas, a vivência dessa democracia e dessa liberdade. Enquanto há força no braço que vinga, que venham ventos virar-nos as quilhas, seremos muitos, seremos alguém. Tenho 75 anos, nasci em Almada, depois me fui imediatamente... A infância foi passada na Madre de Deus, onde ainda hoje moro, e portanto foi uma infância feliz com os pais que me acarinharam imenso, de quem tenho muito orgulho. O meu pai é muito relacionado para os problemas sociais e deixou, por exemplo, na sua aldeia o que ele nunca tinha tido, a telescola, o hospital, um ar modelar e a minha mãe, que estava dedicada à família. Eu tive a sorte de ter uma grande escola, a primeira grande escola que forventei, que foi a casa dos meus pais. onde éramos sete filhos, pai, mãe e avó, portanto, dez à mesa, sempre com um lugar para mais um, mais dois que parecesse, parente ou amigo. E foi aí que eu aprendi a descobrir os grandes valores humanos. Por exemplo, o meu pai era militar e desde muito cedo começou a entrar em movimentos contra o regime. e eu era muito pequenina, creio que tinha cerca de dois anos, quando foi a primeira vez que o meu pai esteve na penitenciária por entrar no movimento militar contra o regime. E depois esteve também no Forte de Angra do Iruís, nos Açores, onde esteve um ano inteiro. Nós sofremos imenso, imenso, imenso com isso. Mas eu achei muita graça porque quando o meu marido era presidente e eu fui aos Açores e ao Forte de Angra do Iruísmo, visitámos o Forte e a certa altura eu olho para o meu parede e vejo Tenente Alfredo Barroso. Fiquei comuvidíssima. Foi quando esteve preso, que ainda era tenente na altura, e que deixou lá o nome inscrito na parede. Mas foi, e a última vez foi preso, foi na véspera de fazer 74 anos, que foi festejá-lo já à Polícia Política, à PIDE, com a tortura do sono. Teve-me assim, para o fim de um certo número de noites em que foi obrigado a não dormir, não deixar de dormir, teve-me assim que ia morrer. Nasci em 1941, em dezembro, e num contexto familiar de, diria, hoje diríamos, classe média, média alta. Na altura não se dizia assim, enfim, eram pessoas com alguns meios, meu pai era industrial, tinha uma frota de pesca, portanto tinha fábricas de conserva, portanto era um bom industrial de pesca e conservas de peixe. Bom, a nossa educação foi uma educação tradicional, portanto era uma família conservadora, portanto eu fui, toda a minha formação escolar foi feita em interratos religiosos, portanto sempre em regime de interrato. tive dessa experiência alguns valores, alguns princípios que guardei para a vida inteira, sei lá, o sentido de responsabilidade, do rigor, a paixão pela excelência, a disciplina, tudo isso, portanto é muito importante na formação da personalidade e serviu-me de muito depois na vida útil, pessoal e profissional da IPAVET. A minha primeira infância é já passada em Lisboa, eu vim para Lisboa de tal maneira cedo que não tenho nenhuma recordação de ter vivido mesmo no Algarve, o Algarve que eu guardo é o Algarve das Férias, como é público, a minha mãe morreu, era eu, bebê, e essa morte vai alterar a minha geografia, o meu núcleo familiar e até as possibilidades que se abriram à minha vida. Venho com uma irmã do meu pai, que já é casada, mas ainda mais nova que o meu pai e que é a minha mãe, e venho com esses tios que eram muito novos e ainda hoje eu digo que deviam ser muito loucos porque sendo novicinos agarraram-lhe um bebê que, coitado, não estava de muito boa saúde e vieram com ele para Lisboa. Há princípios fundamentais que orientam a minha vida desde sempre, desde jovem até agora, e que não têm mudado. E há um pensamento, uma unia, que para mim é fundamental na minha vida. Nós só existimos quando existimos para os outros. Como sempre me interessei muito pelos problemas sociais e culturais, queria ser assistente social. O meu pai gostava muito que eu tirasse direito, não estou arrependida, porque realmente a minha vida toda tem sido na área social e, além disso, deu uma outra abertura a outros problemas, como problemas políticos. E, portanto, acho que me realizei muito tirando o curso de direito porque consegui conjugar o social com o direito e com outras áreas que me têm também ajudado a enriquecer profissionalmente. O liceu foi ótimo. Uma grande conquista porque eu, muito cedo, reparo que é uma pirralha de 10 anos declarar solenemente em casa que queria ir para o liceu. Havia uma ajuda da professora primária que tinha dito que aquela menina devia continuar a estudar. as pessoas agora não sabem o que isso significava tantos anos atrás. Nem todas as pessoas continuavam a estudar e meninas, talvez ainda menos que meninos. E depois que fizeram-se várias hipóteses, os meus tios estudavam, talvez escola comercial, escola industrial, e eu declarei solenemente que não, eu quero o liceu. E aí começou uma luta que eu ganhei, rapidamente, devo dizer, e fui parar ao liceu Maria Amália onde passei sete anos muito felizes da minha vida. Ainda guardo muitas amizades dos bancos do Maria Amália. Quando estava na instituição primária achei que talvez quisesse ser professor da instituição primária. Quando cheguei ao liceu, aí, não, quero ser a professora do liceu, quero ser com mestres e senhoras que estão aqui a ensinar. No meu tempo a maioridade atingia-se aos 21 anos, hoje atinge-se aos 18, mas na altura só aos 21. E, portanto, foi aí que eu decidi dar um rumo diferente à minha vida rompendo com algumas coisas com as quais não estava de acordo, algumas das quais relativas a mim próprio, ou seja, aos desígnios que os pais na altura tinham relativamente aos filhos e, portanto, não estando de acordo, entendi dar um rumo diferente à minha vida e é aí que começa de facto o percurso próprio com alguma autonomia que foi crescendo e que chegou onde estamos hoje. Vim para Lisboa estudar coisas que me fossem úteis e então foi estudei línguas no Instituto Superior de Línguas de Administração fiz um curso de tradutor-intérprete e depois fiz também um curso de Gestão e Administração de Empresas já porque achei que era importante a parte enfim económica, financeira, gestionária e tal para conseguir arranjar emprego e começar uma carreira profissional. Entretanto, portanto, esses estudos foram feitos em horário pós-laboral porque entretanto fazia coisas, atividades traduções técnicas sei lá, secretariado fui secretária de uma pessoa importante durante muito tempo fui modelo isso tudo imagina nessa altura que não era fácil era uma era uma atividade enfim relativamente bem paga gostei de fazer ainda hoje é uma coisa de que tenho saudades isto tem que ver um bocadinho com o palco a ligação com as pessoas com a plateia o desfile também tem um bocadinho disso fazer ali alguma empatia com as pessoas que estão a observar seduzir seduzir as pessoas eu fui para o conservatório com 14 anos ou 15 anos e estava ainda num liceu e depois como dizia poemas numa festa no liceu um dos meus irmãos foi assistir e eu disse um poema e ele veio para casa e disse homenzinha e paizinha Maria de Jesus diz poemas muito bem e então o meu pai levou-me a casa de um amigo de um grande ator que se chamava Assis Pacheco e que era professor no conservatório e para ele me ouvir dizer-me os poemas e ele disse olha se fosse noutro país eu dizia larga já tudo venha para o teatro mas assim não continue a estudar mas vá para o conservatório fiz um curso de conservatório minha mãe tinha um grande desgosto não gostava porque o teatro tinha muito má fama na altura e depois de acabar o conservatório faltava-me ainda o antigo sétimo ano que é o correspondente ao décimo segundo maneira que fui para não fui trabalhar fui para o Pedro Nunes e tirei o sétimo ano e fiz a admissão à faculdade de letras e eu entrei na faculdade ao mesmo tempo que entrei no teatro nacional convidada pela Amélia Rei Colasso que era uma grande uma grande senhora e que foi para mim sempre impecável de consideração e de afeto mas eu gostei muito estive com a faculdade quatro anos do teatro nacional gostei muito de representar lá as duas peças que eu mais gostei de representar foram a Benil do Virgem Mendes da Regio e a casa da Bernarda Alba do Lorca nós fomos representar o Lorca à Coimbra depois de apresentar aqui uns dias em Desmoa e no final do segundo acto tinha uma cena muito forte muito dramática e o público começou ao tempo das Palmas e a chamava para o meu novo mas eu era muito tímida e deixei ficar assim para trás mas a Paula de Mirabastos foi-me buscar e trouxe-me para a frente e então o que é que sucedeu atiraram-me uma pasta para o palco depois de fites da faculdade letras e uma capa e eu fiquei convidíssima com aquilo que eles sabiam que eu estava na faculdade letras mas a seguir já não deixaram representar a peça no Porto e a seguir não me deixaram já continuar no teatro nacional estávamos em 1967 e eu entrei direto para a área de passageiros do Marquês de Pombal era a grande loja antiga da TAP do Marquês de Pombal então eu entrei diretamente para aí e depois continuou sempre assim depois chefe de secção depois chefe de divisão depois diretor depois diretor geral depois sempre por aí assim a progressão normal na carreira que aconteceu foi acontecendo naturalmente ao longo destes anos todos estive em vários sítios mas a minha casa ainda hoje eu digo que é a Universidade Católica porque me sentia muito em casa estive lá desde quase os seus princípios numa situação ainda muito intimista muito muito de começo tinha muitas aulas tinha muitas horas de aulas na Universidade Católica que é para mim uma grande alegria eu gosto imenso de ensinar isso para mim era a possibilidade de manter os pés na terra manter o contacto com os jovens não fugir à realidade isso ajudou-me muito a ultrapassar todos os inconvenientes que uma exposição pública permanente como todos sabem traz comecei por trabalhar no gabinete do Ministro da Assistência e depois logo a seguir no Instituto de Aulas Sociais onde trabalhei com jovens com idosos e depois tive também uma experiência muito interessante com jovens diretora de colónias de férias foi uma experiência extremamente importante para mim também porque eu tinha em cada 15 dias jovens desde os 10 até universitárias e procurávamos que não tivessem só praia em sol mas também historias de poesia representou-se o príncipezinho falava-se do Sebastião da Gama do Gedeão tantos poetas falava-se da família do namoro ainda hoje encontro às vezes mães de família realizadas profissionalmente e algumas com funções importantes que foram as minhas meninas em Albufera eu conheci o meu marido desde sempre mesmo quando perguntam lembra-se quando o conheceu não, não me lembro conheci-o sempre não é na faculdade que eu o conheço dizer que sim há vida dizer que não há morte eu já o conhecia desde nas férias da aldeia e da praia no Algarve olha, não sei mas com 10 anos eu já o conhecia de certeza dizer que sim há vida dizer que não há morte eu conheci o meu marido pronto desde setembro de 73 claro que já conhecia o meu marido de referência desde 1962 por aí e fora aquelas lutas estudantis isso tudo mas enfim um bocadinho em alta distância dizer a toda a gente que o amor de repente eu encontrei o meu marido num jantar no Dia de Reis o meu marido nessa altura era diretor dos serviços culturais da Academia Militar depois começámos a encontrar nos concertos da Cubenca em vários títulos de tocar livros poemas em várias ocasiões e se não for verdade tudo o que nós dissemos conheci o meu marido o meu colega Mário Soares conhecido de uma maneira muito simples tinha um exame de higiene escolar um dia e tive que voltar qual o benção de maneira que estava a chorar na faculdade sentada num banco e passou e passou dois ou três colegas entre eles o meu marido Mário Soares e esse João Falcão disse ó Mário Soares vós-te até a ver então esta nossa colega que tem uma profissão que ganha dinheiro etc e está aqui a chorar só porque faltou higiene escolar que não tem importância nenhuma maneira foi assim que eu conheci o meu marido é um jovem de uma imensa ternura extraordinária empenhado naquilo que faz era alguém que chamava a atenção pelo menos chamou a minha atenção e não só a minha que havia muitas meninas à roda como se calcula nessa altura e depois passávamos as férias juntos o primeiro era uma vantagem que as outras meninas ficavam em Lisboa e nós casámos no dia 6 de abril de 1974 porque é que casámos assim tão depressa porque já não éramos jovens cada um já tinha feito grande parte do seu percurso não é? tínhamos 30 e tal anos cada um já não é? e portanto para que namorar tanto tempo e para que o que é que a gente estava à espera o Jorge é que dizíamos porque é que a gente não casa eu disse olha realmente pensando bem porque é que a gente não casa vamos casar pronto e assim foi casámos o jovem na altura namorado vai para a tropa casámos rapidamente e ao fim de 10 dias de termos casado fomos do barco para Lourenço Marques e quando chegámos a Lourenço Marques precisamente vejo isso hoje por causa da formação académica dele tivemos a sorte de ficar na cidade eu rapidamente a trabalhar no liceu tivemos dois anos muito felizes em Moçambique apesar de sabermos e havia muitas notícias disso no norte as coisas não eram tão bonitas como aquelas que nós estávamos a viver em Lourenço Marques o meu marido quando nos casámos estava na Guiné e foi nas férias como sabe os militares tinham um mês de férias que nós não tivemos porque entretanto houve um um drama houve realmente na Guiné um momento muito grave e o meu marido já nos tínhamos casado e ele teve que ir imediatamente para a Guiné portanto nem 30 dias tivemos o mês de férias que ele devia ter ele pôs-me aqui esta aliança no dedo há 65 anos mas temos-nos mantido até agora com a mesma amizade e o mesmo companheirismo a paz o pão habitação saúde educação a paz o pão habitação saúde educação pela primeira vez tivemos o presidente da democracia não é? e portanto fiz a campanha para mandar todo o apoio com dedicação com entusiasmo com um grande companheirismo porque estas coisas têm que ser sacrifícios mútuos dar apoio uma campanha é uma experiência fantástica no aspecto social humano é também um grande enriquecimento mas é muito desgastante a primeira campanha foi extremamente agressiva houve tiros em Évora houve um ambiente de grande agitação social mas há uma coisa muito importante é que nós o meu marido fez sempre uma campanha pela positiva nunca nunca atacou ninguém há até um um boletim de voto que foi anulado em Almeirim com uma letra de uma pessoa muito irregular que dizia e anos a tua boca nunca se abriu para dizer mal ninguém depois de 25 de abril fiz por exemplo a campanha presidencial ao meu marido e eu disse ao meu marido olha onde esperar até eu andar contigo porque assim não faço nada e então comecei a fazer comícios à parte a fazer a campanha à parte lembro-me que um dia estava em grândula e começaram íamos falar ao ar livre e começaram a pôr a grândula Marília Morena em voz muito alta para não ouvirem eu falar mas eu disse ah meus amigos estão a pôr a canção essa canção para me calarem estão enganados mas estão a pôr a canção para enquadrar o meu discurso então sinto-me muito honrada calaram-se logo consegui fazer a campanha toda foi uma campanha duríssima duríssima inverno dezembro de janeiro não é aqueles dias bem lembro-me de chover 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 enfim são coisas engraçadas andava andava permanentemente com com várias coisas no carro tinha um secador a pilhas por exemplo queixa secador a pilhas cada paragem não é para cumprimentar as pessoas ou fazer o discurso no palanque havia umas camionetas com caixa aberta ou das pessoas depois faziam os discursos e tal encharcada encharcada havia sempre umas mudas de roupa no carro tudo organizado e tal de modo que saia daquela enquanto durava o percurso até à seguinte toca a mudar de camisa toca a mudar toca a fazer não sei o que apentear o cabelo secado o cabelo com o secador a pilhas tudo ótimo para a próxima isto era todos os dias assim não é de modo que tinha graça nessa altura havia um muito carinho realmente pelo presidente que tinha sido democraticamente um homem com 41 anos mulher também mais ou menos da mesma idade e que sabiam que estavam solidários não estávamos distantes íamos à rua falávamos com as pessoas as pessoas falavam connosco íamos a qualquer sítio lá havia sempre uma relação afetiva não havia aquela distância do poder sempre representei com dignidade a mulher portuguesa não e com muitos sacrificos como sabe o meu marido na presidência da República ganhava menos que um secretário de Estado menos que um ajudante de campo nós é que pagávamos os almoços e os jantares inclusive o meu marido não recebeu durante anos a sua reforma prontinha descontado não era uma subvenção como militar e depois quando finalmente a Assembleia da República aprovou uma nova lei ele tinha direito a um milhão e não sei quanto que para nós tinha resolvido muitos problemas e ele recusou recusou e portanto as pessoas têm que ser coerentes com os seus valores como disse inclusivamente ele ainda há pouco tempo dizia que me cortem mais mas que não haja gente com fome o meu marido me aposso em março 9 de março e eu terminei as aulas em junho mas a partir nesses meses em que tentei conciliar as duas coisas percebi que era difícil ou mesmo impossível por isso a universidade convidou-me para dar umas aulas esporádicas mais alongadas até eu atingir a idade de reforma faltavam dois anos e foi assim que fiz e depois de reformada estive mais liberta para fazer aquilo que queria havia qualquer coisa em mim que me encaminhava para a deficiência para as pessoas portadoras de deficiência para quando viajo para ser uma espécie de embaixadora da língua portuguesa que é uma coisa que já que não estava na universidade católica podia utilizar esses meus conhecimentos para dar uma imagem de Portugal da nossa língua da nossa cultura para tudo aquilo que no fundo com alguma visibilidade que eu pudesse ter conseguir melhorar ou pelo menos se não conseguisse melhorar pelo menos estar atenta às pessoas estar com as pessoas como eu costumo dizer tenho muito muito orgulho e muito e gosto muito que as pessoas me convidem para estar com elas nos momentos felizes e nos momentos infelizes não me considerava como primeira-dama superior às outras mulheres sentia que era uma portuguesa como as outras evidentemente com uma consciência cívica muito agudizada por essa circunstância ainda por cima e portanto procurei ser uma enfim estar ao lado do meu marido discretamente com certeza porque não fui eu que fui ele então foi ele mas eu recebia nem tinha ainda um gabinete oficial trabalhava na na parte privada do palácio nós continuávamos na nossa casa mas íamos lá todo dia recebia muitas cartas que eu procurava sempre responder porque de facto não sei algum ser superior está sendo uma posição tem uma uma largueza de vistas maior não é porque recebemos muitas muitas cartas a contarem problemas a falarem dos problemas que as pessoas têm do que se passa aqui do que se passa ali e portanto isso dá-nos uma visão mais alargada do que dá às outras mulheres mas é só isso porque de resto somos iguais não há nada que nos que nos distinga das outras a principal dificuldade que eu tive foi o choque entre vir habituada a um exercício profissional por objetivos portanto muito quantificável tem objetivos a cumprir tem normas tem regras tem sei lá indicadores de vendas indicadores de passageiros indicadores de reservas coisas quantificáveis objetivos pelos quais é responsável e depois entrar para desempenhar uma função que não que não tem conteúdo não é? não tem conteúdo constitucional como sabe não existe bom portanto foi encontrar o caminho e tentando encontrar o caminho certo além disso há uma coisa importante é no fundo o entendimento com o senhor presidente da república só há um eleito que é o presidente da república a mulher do presidente é quando muito discreta sóbia eficaz sim senhor naquilo que pode ser complementar da atuação da atuação do presidente e reforçar alguns dos seus objetivos por exemplo uma das coisas mais importantes nestas funções na minha opinião é ter capacidade de ouvir ouvir quando cheguei a Belém comecei também a querer juntar mulheres em encontros porque os homens estão sempre em evidência não é preciso juntá-los então tenho muitos encontros de mulheres mulheres mães mães de pessoas portadoras de deficiência mães adotivas que acho que chamei-lhe até mães de coração mães em luto que foi talvez a coisa mais difícil que eu fiz mães com os filhos já não estão presentes fisicamente foi uma uma ideia que tive desde o princípio que esses encontros chamariam a atenção para a mulher em veridíssimos aspectos e isso tem-me dado uma grande compensação como eu costumo dizer é um voluntariado que faço com muito 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 custo em lugar de ter dispersado a minha atenção por tantas causas e tantos segmentos vulneráveis da nossa sociedade podia ter-me dedicado a uma coisa só entendi da análise que fiz que não era justo para todos os outros dedicar-me a um tema apenas está a ver deixando cair todos os outros então optei por o espectro o mais relato que eu pude em termos de área social enfim apoio social área social em Portugal bem deu-me especial prazer ter feito o ano internacional dos voluntários 2001 fui presidente do ano e isso foi para mim uma experiência fantástica deu-me muito prazer ter dado origem enfim entre outras pessoas também que estiveram no lançamento ao projeto GRACE Grupo de Reflexão e Apoio à Cidadania Empretarial A Fundação do Gil nasceu foi um projeto que nasceu em 1999 numa ação conjunta entre a Parque Expo e a Segurança Social o objetivo era tendo constatado que havia centenas de crianças que residiam praticamente nos serviços de pediatria dos hospitais públicos há anos sem fim sem necessidade de lá estar porque tinham alta clínica mas não tinham para onde ir a seguir ao hospital ou seja estavam internadas não por razões clínicas mas por razões sociais então nós pensámos que seria interessante um projeto que desse resposta a esta dificuldade Moçambique foi uma coisa mais prolongada na sequência das cheias de 2000 eu desloquei uma Moçambique para fazer uma análise in loco do grau de devastação das cheias e enfim daquilo que era preciso fazer porque correu muito bem muito bem portanto eu lembro-me ainda de ter no meu próprio gabinete uma espécie de gabinete de crise com o mapa de Moçambique tipo militar sabe tipo apresentação militar com os pontinhos todos onde é que estavam os caminhões com onde é que estava o projeto A e o projeto B e o projeto C portanto o que é importante na criação do Secretariado da Ação Social é que pela primeira vez depois do 25 de Abril reúnem em parceria instituições privadas e públicas a Cruz Melha a Caritas inclusivamente a Misericórdia etc e portanto o que se procurou foi criar uma instituição que desse resposta imediatamente desde o Centro e Quinto Social ardia a casa um problema grave com a família etc depois ainda em 1973 o Instituto de Apoio à Criança portanto o Instituto da Criança era o sonho de muita gente médicos professores psicólogos várias áreas profissionais que pretendiam que houvesse uma instituição que defendesse os direitos da criança em todas as áreas de saúde de educação área de deficiência etc rapidamente e porque sei que as pessoas conhecem bem o trabalho há 31 anos do Instituto da Criança nessa altura não se falava em crianças maltratadas e abusadas sexualmente por todo o país e fizemos a primeira abordagem mesmo antes da comunicação social não havia o SOS Criança só foi em 1988 criamos continuamos com o trabalho por amor à criança há todo um trabalho feito com muita gente com uma grande equipe eu gostava muito de frisar como foi importante a visão do futuro que o meu marido teve em relação à África porque ele tomou posse em 76 e em 78 já estava a ter uma reunião em Bissau a chamada Cimeira de Bissau com o presidente de Angola Agostinho Neto e com o presidente da Guiné Luís Cabral essa Cimeira abriu uma era nova na relação de Portugal com as antigas colónias e é espantoso e é bonito é comovente como é que logo a seguir o meu marido como presidente do antigo país colonizador visitou todas as antigas colónias agora países independentes e fomos recebidos em festa com um calor humano fantástico e ficámos amigos de todos todos os presidentes dos novos países muito amigos do Samora Machel e da Graça Machel que é uma mulher fantástica e com uma grande credulidade a nível nacional internacional de quem sou muito amiga eu conheci grandes figuras grandes líderes europeus o Olof Palme na Suécia o Vili Brant na Alemanha o Kreisky na Áustria o Iterron na França conheci muitos muitos líderes europeus que fazem agora falta não existem e agora conheci este Papa extraordinário extraordinário que vai ajudar a melhorar o mundo estou convencida disso que é o Papa Francisco é de facto uma pessoa que dá o exemplo da doutrina de Cristo todos aqueles grandes princípios que a gente lê no Evangelho etc vê ali praticados por ele com uma naturalidade extraordinária e agora este encontro com o Papa deu-me uma grande tranquilidade em relação à partida porque já sou muito velha estou quase a partir de maneira que encaro isso como uma naturalidade grande Encontros Marcantes João Paulo II era uma pessoa um Papa extremamente envolvente jovem quando eu o conhecia ainda era bastante bastante jovem depois nas outras pessoas eu diria que aquela que está mais próxima de mim por geração e por encontrar muitas vezes e já ter um contato muito longo é a Rainha Sofia de Espanha porque temos netos porque temos filhos porque temos muitas coisas em comum e admiro-o muito não sei quem é que me marcou não sei me diz quem é que me marcou mais ou menos sei que toda a gente me marca não é? portanto quando a gente encontra alguém e dialoga e consegue comunicar toda a gente nos enriquece e desejavelmente também nós queremos contribuir para para que alguém fique mais rico ou pelo menos pronto tal e qual como é gratificante para nós também pomos enfim o desejo de que seja gratificante ou para quem nos recebe ou para quem a gente encontra ou para quem nos visita não é? e eu estou falando de gente enfim de visitas de estado e lá ou cá sempre que a gente encontra alguém a gente fica mais rico não é de surpresa para ninguém que o país vive um período difícil que tem sido um período duro em termos de ajustamento não é? nós temos um programa de ajustamento que é muito penalizante para muitos setores da população bom e acredito que se faz todo o possível para menorizar os efeitos da crise mas que não enfim que de algum modo se percebe que está para durar ainda há algum tempo não é? há alguns indicadores que vão melhorando e eu espero que sejam sinais de esperança de um futuro melhor para a generalidade dos portugueses sem dúvida nenhuma que estes últimos 40 anos que nós estamos a celebrar agora nos deram um futuro diferente um futuro mais aberto o caminho tem sido difícil não vai ser fácil mas temos que o percorrer e eu diria que é bom que o percorramos com todas as nossas capacidades que nos empenhemos no sentido de dar todos o nosso melhor e sei que há muita amargura por aí no desemprego no abandono nos séniores que não têm aquilo que deviam ter nos jovens que não têm o emprego para o qual se prepararam mas que nunca nunca deixem morrer a esperança porque temos sido capazes tantas vezes vamos ser capazes mais uma vez a política tem que ser um serviço não pode ser tráfico de influências não pode ser para as pessoas ficarem com mais com mais possibilidades financeiras realmente a corrupção é das coisas mais chocantes que pode haver as pessoas quando há pessoas com fome quando há pessoas sem emprego quando há pessoas que não são não se tem a atenção pela sua dignidade e portanto nós temos que fazer tudo que nós pudermos e temos que ter uma sociedade civil forte e por exemplo nós lançámos um grupo de pessoas de diferentes áreas profissionais de todas as religiões católicos hindus muçulmanos judeus pessoas com uma grande com uma grande credibilidade moral e cívica assinaram este e fizeram parte deste movimento da sociedade civil solidária as pessoas a sociedade civil tem que ser uma sociedade civil forte motivada e que tenha que sinta a obrigação moral e cívica de lutar pela dignidade e contra a exclusão social nós não podemos deixar às gerações futuras uma selva não podemos temos que deixar e isto no mundo está muito 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 difícil veja que na França a Marine Le Pen teve uma boa classificação e noutros sítios pequenos grupos nazis aparecem não podemos deixar que isso seja reavivado é preciso que a democracia seja a grande vencedora e que ela impere em todos os países para que os povos sejam felizes para que não haja mais perseguições prisões etc mortes como estamos a assistir em alguns países é preciso por isso dar força à democracia respeitar continuar a ação dos dos Capitães de Abril afinal de contas abafaio-me os gritos com mordaças maior será a minha ânsia de gritá-los amarraio-me os pulsos com grilhões maior será a minha ânsia de quebrá-los rasguei a minha carne triturai os meus ossos o meu sangue será a minha bandeira e os meus ossos de cimento de uma outra humanidade que aqui ninguém se entrega isto é vencer ou morrer é na vida que se perde que há mais ânsia de viver que se perde a minha bandeira Legenda Adriana Zanotto